Fala galera, segue a nova música de Anitta Veneno Já deixa o seu like antes de assistir o vídeo E depois de assistir o vídeo, deixa o seu comentário É nóis! E depois de assistir o vídeo, deixa o seu comentário E depois de assistir o vídeo, deixa o seu like antes de assistir E depois de assistir o vídeo, deixa o seu like antes de assistir E depois de assistir o vídeo, deixa o seu like antes de assistir Tchau. Tchau. Tchau.